Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Geek Freaky! Hoje eu tô aqui pra fazer um unboxing rapidinho de um negócio que eu recebi no correio do Teg Experiências Literárias. Pra quem não conhece, eles são um serviço de assinatura mensal e você paga lá um valorzinho e todo mês você recebe essa caixa com alguns itens surpresas e inclui um livro que é selecionado especialmente por eles e mais alguns brindezinhos. E o pessoal do Teg me contatou pelo Facebook dizendo se eu gostaria de receber e eu disse claro que sim, né? Com certeza, eu tô muito ansioso pra abrir, então eu não aguentei deixar pro Vedo, eu vou abrir já. A Nath também fez lá no canal dela um unboxing do Teg, se vocês têm interesse, dá um pulinho lá, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo onde ela mostra a caixa que ela recebeu, beleza? Eu não sei se os conteúdos vão ser os mesmos, porque ela já fez faz algum tempinho, então talvez esse seja de algum outro mês. Já viu um negócio muito fofo aqui dentro. E a primeira coisa que veio é um pinguinzinho de biscuit, ele é um ímã de geladeira e tá escrito aqui, tem uma charge sobre o aquecimento global e uma mensagem, uma lembrancinha da Teg pra você não esquecer da obra de Ian McEwan, enviada em fevereiro. E não esquecer de nós também. Muito fofinho. E veio o próximo item, claro, é o livro. Veio embalado muito bonitinho, gente. Que coisa mais linda. Até tá escrito, Vitor, esperamos que aproveite seu kit. Tipo, nominal. E tá escrito aqui também, o livro é o único presente que já vem com o elogio do Ziraldo. Mas eu vou abrir ele daqui a pouco. Aqui também veio um livretinho explicando como funciona o tag Experiências Literárias. Tem algumas explicações do programa deles, muito legal. Vou deixar o site deles aqui na descrição, se vocês quiserem conferir e ver como funciona, muito bacana. Então vamos lá ao livro. Eu tô até com dó, gente, de abrir esse pacote tão bonitinho que veio. Olha isso! Primeiro veio um livro do Ian McEwan, que eles mencionaram no recadinho ali do pinguim. Solar, da Companhia das Letras. Não conheci esse livro, mas achei a capa já maravilhosa. Ela tem uma texturinha. E eu realmente não sei nada sobre ele. Vou ter que ler a sinopse daqui a pouco. Mas gostei muito, gente. Muito obrigado, pessoal do Tag, por ter enviado esse livro. Tô muito animado pra ler. Veio também um marcador de página aqui. E veio essa revistinha aqui. Logo em cima já tá escrito. A Tag oferece 30% de desconto no primeiro mês para os seguidores do Geek Freak. Aê! Se você acompanha o meu canal, é só entrar lá e digitar Geek Freak. Tudo junto, vou deixar aqui na tela como vocês têm que escrever. Na hora de fazer o seu cadastro, você vai ter 30% de desconto na assinatura do Tag. E nessa revistinha aqui veio, tem algumas matérias, algumas entrevistas com autores. Falando um pouco também sobre... Eu acho que falando um pouco sobre o livro daqui. Não sei, não tenho certeza. Mas tô muito ansioso pra folhear e ler essa revistinha aqui. Acho que vai ser bem rapidinho. Então, esses são os itens que vieram no kit do Tag. Muito legal, adorei. Mais uma vez, muito obrigado pessoal por terem enviado aqui pro Geek Freak tudo isso daqui. Pessoal que quiser assinar, não se esqueçam do código de desconto. E eu mesmo tô pensando em assinar porque adorei a experiência. E tô muito ansioso pra ler esse livro que eles mandaram. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se inscreva no canal pra receber todas as atualizações. Logo logo eu estou aí com o VEDA. Também me siga nas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição. Um beijo pessoal. Eu vou ficando por aqui. Mas a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!